Olá pessoal, e aí? Tudo bem? Galera, vou mostrar aqui pra vocês hoje o que que tá acontecendo, né? Que é o... Aquele videozinho que eu fiz ontem, né? No dia de ontem. Eu tô organizando aqui minhas pastas aqui, que eu tenho muita coisa. Eu tenho robô pra caramba aqui, eu tô deixando organizadinho pra ficar mais fácil. Setup, o histórico e os robôs. Porque eu criei mais esse robô aqui. Eu tô acabando de instalar ele aqui tudo certinho. É uma conta que tá com 9 mil aqui. É uma conta que já existia, só que ela tava parada. E aí, ó, eu tô agora com... Com quatro robôs nessa conta aqui. Aí eu vou mostrar o que eu instalei ontem. Olha aqui que legal, ó. Ó o Wimbledon já, 81. Fez essa noite, ó. Tá bom, essa noite. Agora é 10 e meia da manhã. Ontem eu fiz até um stories lá no meu... No meu canal, né? No meu Instagram. E ele, ó. O M2 tá aqui. E o Wimbledon, olha aí, já tem 81 com 2. Se a gente olhar o capital da conta, 10 mil. Seria 0,8% já, né? Batendo quase 1%. Já, na verdade, 90, né? 0,9. Com os dois robôs ligados. Olha o filtro de notícia aqui que eu habilitei nessa conta, lembra? O Wimbledon eu não habilitei. E aqui eu habilitei. Tá vendo? Tá vendo? Teve uma notícia no euro. Alguns minutos atrás aí. E aí, essa linha vermelha é porque é notícia de três touros. E por que a notícia do euro influenciou? Tá vendo? E, o R aqui, ó. Euro. Então, tudo que tem no euro, ó. Tá filtrado aqui. E aí, o que acontece? As notícias de três touros, 10 minutos antes e 10 minutos depois, não vai abrir ordem. Então, a gente meio que se protege aí de uma... De repente, a gente carrega muito contrato se acaso tem alguma ordem naquela posição. Geralmente, como eu conheço meu robô, geralmente ele abre posição no momento de pico mesmo. Então, como a gente tem vários robôs, a gente tem aqui os... Os Wimbledons maiores, os Take M15 da vida, o Wimbledon 3, que hoje já rodou bastante, ó. Tá bem legal. Tá vendo? Ó, 81 já fez hoje. Eu poderia ter parado. Vocês concordam comigo? Hoje eu poderia parar, ó. Né? Com histórico aqui. 3 mil dólares já de lucro. Nesse mês, tá, pessoal? Então, olha aí, ó. Tá bem bacana. Tá bem interessante. Poderia parar hoje. Hoje eu tô realmente perdendo o quê aqui, né? 5, 7, 8 dólares. Poderia zerar tudo, desligar o robô e ligar só amanhã. Assunto pra outro vídeo isso daqui, né? Oriento isso aqui pra quem tá começando. Aqui já bateu a meta. Robô de renda fixa. Não olho nem lucro dele. Deixa ele embora. Ele vai que vai. É o que vai me dar uma aposentadoria lá na frente. É esse robô. M15 aqui rodando também com 41 dólares de lucro. O Imbledon também com 83 em outra conta, né? E aqui o M10 com 1.3. É o tanto de notícia. Aqui a gente não tá fazendo nada, ó. Notícia. Ele fica parado. Ele não faz nada. Absolutamente nada. Porque olha aqui. Vai tendo uma notícia. Teve uma agora há pouco. No USD. Teve outra no USD também. Aqui daqui 15 minutos mais ou menos tem outra no dólar. Tá vendo? E tem uma outra. Tudo notícia de dólar aqui. Então, USD. Como ele opera pares, com certeza que tem USD. Vamos ver aqui. Olha, tá vendo? USDCAD. Ele não vai operar. Bom, então. Dando um parecer. E aí, pessoal, eu montei essa outra conta aqui. Esse robô é o M12 e o M13. São robôs extremamente tranquilos. Vou mostrar aqui. Só que são robôs que entram em momento de agressividade. Tanto é que eu não posso habilitar no M13 o filtro de notícia. Por quê? Porque ele é um robô que opera notícia, né? Vou ensinar um negocinho aqui pra vocês. Aqui, ó. Vou ocultar tudo. Pra deixar o robô de vocês mais rápido. Você vem aqui em ferramentas. Aqui, opções. Ou Ctrl O. E aqui em gráficos. Você deixa mil. O teu vai estar 10 mil aqui. Deixa mil. Vai ficar mais rapidinho. Gráfico de vocês. Vou até fazer nessa outra aqui. Ctrl O. Gráficos. E aqui mil. Tá vendo? 5 mil. Mil. Dou um ok aqui. Opa. Acho que não foi, não. É, não foi. Mil. E dou um ok. Ele fica um gráfico mais rápido. Ele carrega só os últimos mil candles, né? A gente não precisa ver todos os candles, né, pessoal? Não é um robô que tá rodando. É que não tem como diminuir mais. Poderia ficar aqui sem candles só. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei agora o M12 e o M13. Eu vou mostrar pra vocês o histórico dele. É o portfólio do Take M7, né? O M12 é esse robôzinho aqui. É um robôzinho muito bom. Legalzinho. Não mexi nada nele. Ele tá exatamente desse jeito aqui. Tá vendo? 8.13. Negociação. Faturou 23 mil dólares. O cenário foi 3 mil dólares. 2,997. Isso é equivalente a 13% do capital no momento, né? Que o maior drawdown que ele deu foi esse, de 13% do capital. Fechando aí, apenas esse mês de dezembro que ele fechou negativo, né? Então, eu tenho um histórico bem bacana desse robô, o M12. Só que são coisas conservadoras. É tipo um M8 da vida ali, que eu falei que é um de renda fixa. O M13 já é um robô que ele entra em poucos momentos, mas pouquíssimos momentos. Meu, tem que acontecer uma coisa muito agressiva pra ele entrar. Só que ele é pra entrar e fazer financeiro alto. A gente tem ele na opção alavancada, que é fazendo juros sobre juros. Olha aqui, 673 mil dólares. E o pior cenário dele foi 11%. Quem entende de robô, não precisa ficar olhando isso aqui. Ah, mas o rebaixamento foi 58 mil. Tudo bem. Mas olha o faturamento. 673 mil. Eu coloquei ele lá, mas você colocou com 10 mil. Sim, porque ele opera de acordo com a minha margem. O meu robô tem essa inteligência aí. Mas a gente tem também a configuração dele. Eu vou fechar aqui, fechar, vou lá e abrir aqui. A gente tem a configuração dele, que é menos alavancada, que é a que eu estou operando. O pior cenário foi 8 mil. Minha conta vai dar conta tranquilo. Ele faturou 86. Então, olha aqui, ele entra pouquíssimo. Está vendo? Tem meses que ele nem opera. Está bom? Mas, ainda assim, dá um bom resultado. É um robô que eu tenho. Deixa ele ali. É um dinheirinho que você tem. Deixa ele ali. Qualidade dos históricos meus, pessoal. Vocês devem ver sempre, tipo assim, pelo menos 90% para cima. Então, olha aqui. Totalmente confiável. Olha a curva de capital aqui. Lembra? 2015. Diretão. Tudo bem certinho. Tudo muito organizado aqui as coisinhas, né? Então, agora eu vou separar o setup aqui e tudo mais. Então, assim, é muito legal você ter robô, pessoal. É muito bacana. Isso aqui é realmente, assim, você tem um robôzinho para você. Você pode trabalhar, fazer suas coisas e acompanha pelo celular. É muito tranquilo. A partir de 100 dólares aí, você pode já começar, entendeu? 100 dólares. Meu, eu já quero começar a fazer o projeto aí. 100 dólares dá para operar? Ah, dá para operar. Bom, tudo isso que você está vendo aqui, né? Aqui não é conta procente. Aqui é conta normal. Mas poderia ser uma conta procente. Ou seja, o que significa uma conta procente? Nada mais, nada menos do que, por exemplo, lá eu coloco 100 dólares na corretora, ela se transforma em 10 mil dólares, porém tudo que eu ganho é proporcional a 100 dólares. Aí a gente vai para a parte de porcentagem. Pô, a gente está ganhando aqui 90 dólares, né? Então, numa conta procente, isso significa quantos por cento? Numa conta normal, vamos pôr, né? Mediante a 10 mil, eu ganhei 90. É 0,9%, né? Então, 0,9% de 100 dólares seria 90 centavos, mas isso em um dia. É 1% que ele bateu. Então, não caia nessa besteira de querer ficar se alavancando, quebrando conta. Faça um negócio, assim, muito bem feito, estruturado. Vejo muitas pessoas falando que não ganha dinheiro com robô, ou até mesmo não ganha dinheiro como um trader. Mas, pessoal, isso é único e exclusivo pela alavancagem. Não dá para condenar a profissão. Não dá. Não dá para condenar a profissão. E eu, principalmente, que vivo disso, por conta de certas pessoas que não sabem ganhar dinheiro. Não tem um treinamento, não passou por um processo. Eu tento orientar a galera aqui para que elas não façam loucura, mas, mesmo assim, muita gente ainda faz. Talvez por ter outras experiências de pessoas que falam que dá para você fazer com X e não dá para fazer, entendeu? Ah, não. O que o fulano me ensinou é que dá para fazer isso aí com muito menos capital. Então, você segue o fulano. Você está te ajudando, segue o fulano. Mas, se você fez o que o fulano mandou e não deu certo, para que você vai continuar? É ignorância da gente. É ignorância. É a mesma coisa que você está seguindo eu aqui e está perdendo dinheiro. O que você está fazendo aqui comigo? Cai fora, cara. Cai fora. Eu não sirvo para você. Agora, se você está fazendo realmente o que eu estou fazendo, eu posto meus resultados todos os santos dias que eu tenho resultado, seja ganho, seja perco. Eu posto nos meus stores. Entendeu? Todo santo dia eu estou postando resultado. Todo santo dia. Tem dia que roubou no Opera, eu não vou postar nada. Entendeu? Mas, assim, vocês estão fazendo parte de um processo aqui comigo que ele é para eu ter um financeiro como se fosse isso daqui, pessoal. Daqui 5 anos, 6 anos, eu vou estar com uma curva de capital dessa. Eu não tenho sombra de dúvida. Porque eu tenho a minha estrutura montada para fazer um financeiro assim. Por enquanto, eu estou por aqui. Essa região assim. 3 aninhos ali e tal. Mas aqui vai começar a escalar. Aí vai escalando. Mas se der errado 1, eu tenho 16. Tenho muito mais, eu acho, hoje. Só na minha outra conta, no meu outro computador aqui. Tem 10 robôs ligados. Cada um tem duas configurações, pelo menos, rodando. Então, um dando certo, eu já ganho dinheiro. Entendeu? Então, vocês têm que ter isso na cabeça também. Vamos entrar em outro assunto aqui para a gente já finalizar o vídeo. Quando você está montando uma estrutura de robôs, imagina ali, você tem 1 robô, 2 robôs e 3 robôs. Porém, esses 3 robôs, eles estão na mesma conta. Cara, se um der errado, ele vai consumir a margem dos outros. Por que eu tenho stand de robô? Olha o stand de metatrader aqui que eu tenho instalado. Isso não é à toa, pessoal. Isso não é à toa. Eu estudei. Tem pessoas que têm uma vida muito boa, muito tranquila, e fazem o que eu faço e me orientou. Entendeu? Eu estudei, eu fui para fora do país fazer as coisas. Eu sou melhor que ninguém, não, mas o resultado eu tenho. Talvez eu até sou melhor que muita gente aí no Brasil. Então, se você tem 3 robôzinhos ali e você tem apenas 100 dólares para investir, cara, arrisca em 1. Está ganhando dinheiro com 1? Vai sacando. Vai sacando. Vai sacando. Juntou mais aqui 50 dolinhas, deu 50%, arrisca em outra. Cria outra conta. Joga para cá a conta 2. E aí, você vai ganhar sobre aqui. E aí, já vai começar aqui. Entendeu? Olha a bola de neve que isso aqui vai virando. Deu bom? Pega o lucro desse com o lucro desse e cria a conta 3. Mas qual o tempo para levar isso aqui? Um ano? 6 meses. Depende do teu perfil de risco. Entendeu? E aqui, você vai fazendo mais. Aí aqui, vai estar lá na frente. Aqui, muito mais lá na frente. Entendeu? E assim, você vai crescendo. Só que é um processo. Não é um negócio da noite para o dia. Não é hoje, nem amanhã. Não, cara. Você vai seguir a tua vida normal. Vai fazer as suas coisas, seus afazeres. Entenda que... Tem um ditado que eu concordo e não plenamente, tá? É que eu estudei com uma pessoa muito inteligente aqui no Brasil. Chama Gustavo Cerbasi. E... Não sei se foi ele. Se não me falha a memória, foi ele. Que ele fala que mercado financeiro não é para fazer dinheiro. É para multiplicar o teu dinheiro. Então, assim, se você tem dinheiro, vai ficar mais fácil. mas se você não tem, não é impossível de começar. Entendeu? É mais difícil. Quem tem dinheiro aqui, cara, chega aqui e fala, não, vou criar três contas aí com 10 mil dólares cada um e deixa o negócio fluir. Cara, ele já vai ter renda no primeiro mês. Entendeu? Agora, você que está começando com 100, você está 100 vezes a menos do que ele. Então, o que ele leva um mês, você leva 100. Em tese. Se você não saca, você vai estar ganhando mais dinheiro que ele. Logo, logo, você vai passar ele. Mas, assim, se ele saca e você não, se ele saca e você também, é 100 vezes mais tarde. Você está 100 vezes mais atrasado. Mas não está errado. Você vai seguir a tua vida do mesmo jeito. Você vai fazer os seus afazeres aí do mesmo jeito. Entendeu? O que você tem que ter é um planejamento. E aqui não é lugar para a gente passar sufoco, calor. Não, o mercado financeiro não é lugar de emoção. A gente fica tomando emoções aqui. Não, cara, cria os negócios certinho, bonitinho. Eu oriento todo mundo a fazer assim. Porque não vale a pena, né? Zero emoção. Então, emocional, enquanto você estiver emocional nisso daqui, em vez da curva de capital ser assim, ela vai ficar fazendo assim. Aqui, aqui. Muitas vezes vai lá para baixo. E a gente quer um processo assim. Vamos fazer uma curva bonita também, não. É um processo assim. Tipo essa curva de capital que vocês estão vendo aqui. Está vendo os momentos chatos aqui. Susto, susto, susto. A gente leva susto. Mas tem que acreditar no processo. Beleza? Então, pessoal, estou mostrando aí para vocês aí na íntegra, mais uma continha que eu criei. Conforme eu for fazendo aí, eu vou orientando vocês, está bom? Quem quiser conhecer os nossos robôs, pode testar. Me manda uma mensagem. Mas gostaria de testar, não sei nada. Eu tenho um site, pessoal, que eu oriento todo mundo. Que é um dos meus sites aqui. Esse site aqui, meus sites aqui, curso, tal. É aqui. Aqui. E aqui. Esses dois sites aqui, um, eu explico como funciona de como ter uma renda no Forex. tal, tal. Eu explico tudinho aqui. Vídeos de depoimentos, relatórios, tudo. Aqui, eu ensino a você fazer backtest, testar e conhecer de forma gratuita. Então, eu tenho um login e senha do meu próprio MetaTrader aqui de uma conta demo. Passo para você, está vendo? Aí você vai lá. Eu ensino a fazer tudo nesse vídeo aqui. Esse vídeo eu ensino a fazer tudo. Daí você vai lá e testa. Pô, gostei, Maicon. Nossa, mesmo não sabendo tanto, o vídeo aqui te ensina, né? Mostrando tudo certinho e fazer backtest. Então, aqui tem tudo, cara. Aqui, ó, meu. Faz aqui, clica aqui, vai lá. Pô, pegando você pela mão. E você entende. Entendeu? Fala, Maicon, eu quero participar do projeto. Aí, como funciona? Aí, eu te explico. Te passo valores. Pode parcelar em 12 vezes no cartão. Tudo certinho, bonitinho. Para você ter renda para você começar, né? Não adianta também você comprar o robô e não ter renda para começar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou do vídeo, deixa o teu like aí. E vamos para cima aí na nossa geração de riqueza. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.